Leite Toro e Love and Filho na Beleza empina a Adria de Job, Orquê Alquieta comprou também. Grande Prêmio Presidente José Bonifácio continua a guiar atenção, partida para o sexto pare do programa. E Love and Filho na Glória encontrou as três primeiras, Senhora Dondoc e Minha Mãe, Leite Toro emparelhadas, depois Péus Fone, Una Beleza, a seguir Leite Toro e a seguir Ópera Linda, Orquê, o Adria de Job, Love and Filho na Ponteiro na Glória, segundo contra o terceiro, Senhora Dondoc, vai no quarto lugar, Minha Mãe, em quinto na Beleza, um pouco exprimida, ficou em sétimo, dominada lá pela Criativa e mais pela Belsônia, pela Linda, depois a seguir Ária de Job, Orquê, o Adria de Job, Orquê, o Adria de Boa Energia já contornam a curva da direita na sua segunda metade, vão entrar pelos mil e setecentos metros, Sinais Love and Filho na Ponteiro na Glória, em segundo contra o terceiro, em quarto, Senhora Dondoc, são as quatro primeiras colocadas, entraram já pela reta oposta na milha final, Love and Filho na Ponteiro na Ponteiro na Glória do Copa, em segundo contra o Monte Atos, em terceiro, Senhora Dondoc, a do Crespo, em quarto, em quinto, aparece lá pelo lado de Farabel, Sone do Peveli, depois Leite Toro e em sétimo, as sete primeiras a seguir, vai Minha Mãe, em oitavo na Beleza, depois Criativa, a seguir, corre a Peralinda, depois de Adria de Job, Orquê, o último do Eternamente Rio, por energia, já vão para o final da reta oposta, e já vão descer a grande coroa e Love and Filho, é sempre obrigada pela Una Glória que domina, Una Glória veio para a dianteira, tirou cabeça, pescoço, meio corvo, para Love and Filho, incorrendo no segundo lugar, enquanto o Contro vai em terceiro, em quarto, aberta, aparece Bel Sone, agora por dentro, as quatro entraram pela reta na segunda parte da grande coroa, e depois vai aparecer Nuna Beleza, mais pelo meio de raia, a seguir, Sra. Dondoca por dentro, Leite Toro e a Peralinda, a seguir, corre a Criativa, Orquê, último, boa energia, segunda parte da curva, Una Glória, Love and Filho, encontrou Nuna Beleza, depois Sra. Dondoca, Minha Mãe, contornam a segunda parte da curva e já entram pela reta final, e Una Beleza se apresenta por fora, Love and Filho, reataca Nuna Glória, e Una Beleza já vai carregando e dominando, Una Beleza veio para a ponta do centro, a Maria Tirara, assina a vantagem, enquanto a Peralinda do Beveli carrega pelo lado de fora e vai tomando o Contro no segundo lugar, Una Beleza, e ó, Peralinda, as duas primeiras, Minha Mãe, em terceiro, em quarto, aparece aqui pelo lado de fora também a boa energia, cruzaram os dozes, a Una Beleza na ponta, ela vai tirando, três, quatro e cinco, Alô, Feutreiro, hoje tem champé, na ponta, Una Beleza, em segundo, boa energia, cruzaram a paz do final, depois de Águia de Jovem, Editore, Belsone, que ativa Minha Mãe, Senhora Dondoca, Orquel, Belsone, Una Glória, Love and Filho, último Contro. Muito bem, ganha número cinco, paga um e sessenta e a cinco, catorze, essa era a última na entrada, a grande curva, hein, a boa energia, hein, essa dupla paga mais de vinte e um, acho que vão ficar uns quarenta no bet, hein, se ficarem, se ficarem. Depois, Águia de Jovem, Editore, Ópera Linda, que ativa Minha Mãe, Senhora Dondoca, Orquel, não correu nada. A seguir a Sônia, Una Glória, Love and Filho, Contro, Fernanda Pinheiro. É, casarei na reta oposta, a ganhadora do par, Una Beleza, era a sétima, oitava colocada, né, ela vinha atrás, inclusive, da minha mãe, né, nota que na entrada de reta, ponteando a Una Glória, né, a Love and Filho já dava por encerrada a sua atuação, né, e aí, nesse momento aí, começa a avançar aqui por fora, era a quarta colocada, a número cinco de Una Beleza, vai dominando a prova, e aí, a ópera linda, cara branca, vai passando para a segunda colocação, mas foi atacada no final pela boa energia, era a última, penúltima na entrada de reta, e voava no final, hein, então marca aí, boa energia. Excelente atuação para a pequenina, né, perto de 392 quilos. Na terceira colocação, finalizou a... 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 Obrigado.